Bora lá continuar nossa série com o Marco Gives, a Priscila e o Walter White E também os três prisioneiros que a gente pegou Além disso teve os cachorros né, o Tapa Boy, o Yes Boy e o Baby Boy Aí sim velho, a Baby aqui tá carregando as coisas ainda, solta E chegou o amigo, será que ele vai entrar pra colônia? Não sei Ele tá reclamando de hipotermia, ele só aguenta 5 graus velho E aqui dentro faz 0 Eu vou matar ele, não vai dar pra gente manter Ele não aguenta, não aguenta o frio, não dá Deixa o like se você tá gostando da série, não se esquece, o feedback de vocês é importante Além disso o Marco Gives agradece Se você não é um inscrito, se inscreva, se quiser, claro Pra não perder os próximos vídeos, isso mesmo Vamos lá, vamos caçar esses trumbos que eu acabei de mostrar Mas vamos esperar o Marco Gives ficar de boa Ele tá estressado, ele não dormiu depois de ir lá na tumba do Viking Tá com humor 15% aqui, tá bem mal Tá bem mal Prisão de recriação Vamos esperar ele ficar de boa, a gente caça esses trumbos Mas se os trumbos ficarem com fome aí Complicado Oxi Eita velho, o amigo entrou pra colônia velho Ih velho, o amigo entrou Ah, vou matar ele mais não, deixa aí Mas o ruim é que vai ficar com hipotermia né velho Olha lá, 17% Aí a gente vai ter que fazer uma geladeira separada Deixa eu cancelar essas armadilhas Eu vou pegar esse aço Marco Gives dando aquele trago Ele tava com saudade da Marihuana E vamos lá Fazer as operações O Marco Gives que vai fazer As operações aqui Será que dá? Precisa de material Precisa de material A medicina não dá pra fazer isso velho Sério? Ah, porque tá limitado aqui Hum Deixa eu aumentar então Aumentar Aumentar aqui Agora dá né Dá pra fazer Vai lá, faz a operação aí Casamento Olha, o Marco Gives Falou pra Priscila E quer passar o resto da vida com ela Priscila aceitou E agora estão noivos Tá bom Podem se casar a qualquer momento aí Ainda bem velho Melhor casando do que Ficando ex Aí ficam Pistola com o outro Eita Tá começando aqui Operação no car Será que vai dar certo? Tá um pouco escuro Deu Ah velho Não deu Ele só evoluiu de nível Toda vez Toda vez isso aí me engana Velho Ah Aí não Tá bom velho Ele pode Operar Cadê? Cadê que deu errado? Ixi velho Fez um corte ali Vai Opera de novo nele aí Não precisa nem Tratar esse corte Esse cara vai morrer Vai tentando aí Essa luz Bota aqui velho Cadê o Alter White? Tá onde? Tá longe? Não Muda aqui Talvez faça algum 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 sentido Tá mais iluminado Não sei Nossa o Alter White Tá fazendo a cirurgia No outro doido ali Eita deu certo Arrancou o olho Hum Aí a Priscila já vai ter Um olho O Alter White também Precisa Ah não Precisa de olho não Poxa o Alter White Vestiu A armadura ali Ah dropa isso aí Fio Dropa Pode dropar Quem vai vestir Isso é a Priscila Ela é melhor no melee Cadê? O Marco Gilles Tá Tá aqui Ah o Alter White Não faz essas coisas velho Sai daí Sai daí Para de fazer medicina Você é péssimo Cadê? Você é péssimo Tá sem mão Tá todo cagado Vamos esperar Opa Deu Deu pra arrancar o pulmão Do Nathaniel Beleza Agora vai Esse aqui Beleza Marco Gilles evoluindo Aí sim velho Cachorro passando no meio Aqui é uma bagunça Aqui deu errado Deu errado Vai opera aqui o Nathaniel Depois opera Não opera esse daqui Que já tá cortado Que ele vai morrer de qualquer jeito Vamos Falta arrancar uma mão ainda Eu quero uma mão Deu errado também velho Caramba Agora a Priscila tá fazendo operação no Nathaniel Eu Marco Gilles Tá limpando aqui Ah velho A Priscila tá com É nível baixo Nível 3 Ah mas faz aí Já começou Nossa Olha a bagunça Ih deu certo Ela conseguiu Retirou a mão dele Aí sim Nossa Para de ficar tratando Esses caras com medicina Pra prisioneiro Medicina é só Só em caso de cirurgia Pronto é isso É isso Morreu o cara ali Opera aqui Marco Gilles é melhor Vamos arrancar a perna Nossa velho E depois O rim Arranca o nariz também Ah não Velho Marco Gilles ficou doidão Velho Tá matando os cachorros Tudo Aqui ó Entrou no Metal Breakdown E agora vai Descontar nos animais Vai matar todos Já matou O Yes Boy Caramba velho Ah melhorou Matou o Yes Boy A gente perdeu um cachorro Tá bom Eita velho Cadê? Arrancou aqui? Nossa Arrancou muitas coisas Quero o nariz agora É o Yes Boy Foi o preço aí A pagar Mas tá bom A gente tem Três cachorros ainda Tá safe A Jonah Wicca morreu Mas a gente conseguiu Três cachorros Aí morreu mais um A gente tá com três A cirurgia falhou Tem mais pra fazer? Arranca o nariz Eu quero o nariz dele Coloca na Priscila Vai dar certo Deu Agora sim velho Agora sim Agora arranca Mais um olho aí Arranca o pulmão E a espinha Mais um Destroyer Mais um Destroyer E ele tá Tá bem longe Nossa muito longe Vai aumentar a presença Dos mecanoides Ixi velho E a gente não teve Nenhuma raid De mecanoides ainda Espero que a gente Não tenha Tão cedo É muito ruim Eita Tão fazendo coito aqui Uma raid iminente Do clã viking Tá bom Vamos esperar Marco G está Fateando o Nathaniel Pra arrancar o olho dele Vai lá Deu certo? A gente já tá com o nariz Um rim Duas mãos Dois olhos Aí sim Aí sim Ah e tem um pulmão aqui E aqui tem uma perna Ô louco Muitas partes do corpo E acabou a medicina Não dá pra gente operar mais Né É isto É isto Só tem a de mundo brilhante E eu não vou gastar com Com eles Então vamos liberar o prisioneiro aqui Não quero mais Ter esse prisioneiro Pode liberar Ó o cara até vomitou Libera esse cara Cadê? Não tem como? Não tem Chegou a invasão Eita Tão de arpão Esse cara tá com arpão O alcance é menor E tem esses caras melee Tá bom Vou pegar o Marco Gives Cadê? Tá montado aqui no Baby boy Vamos Vou atacar Quero derrubar esse cara do arpão primeiro E aí vai ser de boa Derrubar os caras do melee Foca Quem é o cara do arpão? É esse Foca nele Eita Ele vai tirar um arpão Errou Beleza Deitou Deitou o cara do arpão Agora pode puxar a pistola Tá safe E era um arpão horrível Beleza Safe Safe Ah velho Eram duas hordas Tem mais uma aqui em cima Um cara com Uma six É uma arma melee também Cadê o Marco Gives? Tá aqui Vai limpar e depois vai dormir Mas não Vem Vem bater nesse doido Cadê? Cadê ele? Ah tá chegando Pronto Ah ele trouxe cigarros Ô louco Pega aí Pronto Aquele prisioneiro foi embora Tá bom Saiu do mapa A gente arrancou muitas partes do corpo dele Aí eu tirei ele pra gente parar de alimentar Mandei embora Tá bom E agora a gente pesquisou Smithing Vamos pesquisar Matching Matching Pesquisa É em relação ao panda amigo É um animal exótico Mas Vou passar a faca Ele não dá Pra ficar aqui na Na base Aqui tá zero graus E além do mais A gente precisa de Comida Tá um pouco ruim Priscila já tá pescando aqui Vê se ajuda Agora eu vou fazer uma caravana E vou aqui nesse Itens test Fazer uma caravana com o Marco Gives Ele vai Ele vai em cima do Tapa Boy Vai lá Cadê Marco Gives Vai lá E É isto Vai lá Esse Ah o cachorro tá comendo a refeição ali Velho Hum Não pode Vou fazer um esmelter aqui Pra gente derreter essas Essas armas Que a gente não usa Vai dar um aço aí Vai servir pra gente Construir A enfermaria Com Como é o nome? Com chão estéreo E tudo mais Eita Pelo Olha só Era uma emboscada Gatos com Iscaria Como assim? Essa é a emboscada? Ah pelo menos é comida Velho Vai Nossa Quer dizer Não é comida Não é comida porque o gato tem Iscaria Aí ó Não deu Mas vamos matar esse bicho aqui O lince Aí pronto Aí é comida sim Ah a gente foi emboscada A gente foi emboscada aqui Mas A gente não chegou no item de teste Foi antes que a gente foi emboscada Ah beleza Então vamos Vamos pro item de teste Dá pra carregar o lince Tá Beleza Beleza Essa urna Deixa aí mesmo Eu quero É só comida Ó Tem um cara passando aqui Ó O Marco O Marco Murtor Ele tem quest Eu botei o Outer White Pra ir lá falar Hospitality Juniors Tá bom Opportunity Site Interessante Vou comprar isso A gente tem prata Vamos comprar Aí ó Eita velho Calma Calma lá A gente pode aceitar Essa quest aqui Pissailink Noroforma E um lute de acampamento Tá bom Isso aqui entra um cara Isso aqui Ganha relação Tanto faz Ah deve Pissailink Hum Deve acerto Hum Tá ok 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 Vou Vou pegar esse Esse hardware Eu não sei nem Nem se ele é bom Ele é covarde É acético É só construção Mas ele é bom de tiro De plantação ali Um pouquinho Mas vou pegar isso A gente tem 20 dias pra ir lá É uma fábrica abandonada Interessante Se tiver uma fábrica lá pra gente pegar Beleza E a gente vai ter invasão dos mecanoids Eles vão atacar imediatamente O Marco Gives não tá aqui 12 horas eles vão chegar O Marco Gives tá chegando aqui no stack Nossa Daqui a pouco ele chega Eu vou sumonar uma caravana Pra proteger a gente dos mecanoids É o jeito velho Não tem pra onde correr A gente ficou sem comida O Marco Gives ficou sem comida Beleza A gente chegou aqui E tem animais infectados com escária Tá bom Se algum Morrer sem Sem infecção É stonks Nossa Morreu Tá bom Tá bom Vai ter um melee aqui Nesse aqui Vai Será que vai ficar contaminado Não Ficou contaminado Não Beleza Beleza Deixa eu ver aqui O gear Tem um lince morto aqui Vamos ter que cortar os bichos E Ah Vamos entrar aqui né Vamos entrar Vamos ver o que é que tem Ah É É a medicina Tá bom Beleza O último bicho tá sendo cortado aqui E vamos fazer a caravana E vazar Velho O Marco Gives vai se alimentar De comida crua mesmo E Não Não Vamos vazar daqui Reforma a caravana Volta pra casa 1.8 dias Tá bom Vou levar um monte de coisa aqui E comida Leva essa carne crua aí Pronto Vou levar mais coisa Umas urnas Talvez Vou levar esses blocos aqui de granito E esse aço É isto Vamos embora Nossa Dois dias Chegou 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 os mecanoides A baby tá bem aqui do lado Velho Volta pra base Volta pra base Eita Olha a nave aí Meu amigo Velho Meu amigo Como assim Destruiu aqui Aqui a parada Caramba velho Caramba velho Caramba velho Meu amigo Essa nave aqui Tem um reator aqui Velho Isso aqui é muito Um nível muito acima Não tem como Vou chamar uma caravana aqui Chegou Do reino de não sei o que lá Olha lá Chegou Olha os mecanoides aqui Velho Estão atrás da baby Estão se movendo Ah velho Vai dar ruim Vai dar ruim Acho que nem a caravana ali Dá conta Dá não Dá não Ixi velho Vai dar muito ruim Eita Vai morrer a Priscila e o Alter White Sei Mas isso aqui é o P demais Mortar Estão vindo os mecanoides aqui Meu amigo Olha lá Caramba velho Vem pra cá Alter White e Priscila Aqui ó Vamos tentar se defender Nossa Olha isso Nossa velho Cadê a caravana Ajuda aí Ajuda aí O Barco Ogilvy está longe Nossa Nossa Que isso velho Corre Acertou Beleza Nossa Muito perto Muito perto Não velho Water White Coisou ali Nossa Nossa velho Water White tem que correr Está sem arma Ah não A Priscila ficou Ficou louca Está começando a xingar Para que velho Tem uma luta acontecendo Vai começar a xingar É galera GG GG aqui Vem Para que o Atlete Consegue entrar na base Ó Está pegando fogo na fábrica Que isso velho Tacou fogo na Priscila Eita velho Que lixo Matou o cachorro Velho Equipa aí Vai Mata esse bicho A Priscila aqui Ah não Velho Ah não Velho GG GG na base Aqui O Marco Giz Vai ter que Reconstruir em outro lugar Ó O bicho deitou aqui Mas é GG Cadê o povo velho Eita Ah explodiu Explodeu o mortal Explodeu um monte de coisa O povo está vazando velho Os caras lá Volta e vai ter que sair Eita vai tacar fogo Vai tacar fogo Volta Tá quente aqui Tá fazendo 93 graus Nossa Sai daqui velho Eita Olha isso Eu não sei porque Aço pega fogo Não faz o menor sentido Caramba velho Deu muito ruim Olha Priscila Priscila ainda está xingando O Walter White O Walter White Tentando salvar aqui Nossa os caras vazaram A Priscila está normal agora Até que enfim velho Puxa a arma aí Vai Walter White Ah É só uma bala Esse bicho morre É só uma velho Vai É só uma velho É só uma Acerta É só acertar velho Beleza Cagou tudo aqui Mas a gente está vivo Caramba Essa base aqui é GG A gente vai ter que reconstruir Outro lugar velho Marco Gives Vamos para Para essa fábrica aqui Vocês aqui Forma caravana Vamos para a fábrica aqui Vai no cachorro aí Vai todo mundo Vamos vazar Vamos vazar Cadê o cachorro Ah o cachorro está no chão Né velho Ah vai morrer Vai morrer o cachorro Não vai dar Não dá Não dá Vamos ter que ir para outro lugar Eita velho Complicado Eu vou levar esse Bird Skin Nossa Vou levar Trumbo Fur Vou levar umas coisas aqui Pronto Isso é o que dá para levar E mais nada Vamos vazar daqui Deixar o plástico de aço Levando ouro Prata Esses cigarros aí Trumbo Horn Comida aí Um pouquinho Trumbo Horn Componente avançado Dois componentes só E vou vazar daqui Velho Vamos embora para essa fábrica É na Tundra Na Tundra é melhor de sobreviver Marco Gives Está indo para lá também Cadê Ah tem que liberar o pessoal Vai lá E tem uma Ride Iminente Para completar Eita velho Vamos vazar daqui Vamos vazar Não tem como Ah velho Aperna As coisas aqui tudo Meu amigo Meu amigo Não dá para botar na caravana Muito pesado Dá para estabilizar o Baby Baby morreu Nossa Está excluindo tudo aqui Meu amigo Velho Vamos agora não Vamos cansar essa caravana Fazer o Marco Gives Para cá Só que vai ter uma invasão Eu não sei Não sei o que a gente faz No próximo episódio A gente vai ver Vou pensar Comenta aí Se vocês tem alguma ideia Do que a gente pode fazer Se a gente vem para cá Mesmo para a Tundra Se a gente vem para a base Com o Marco Gives Ou a gente vai direto para lá Porque Está os órgãos aqui Né velho F F Deu muito errado Comenta aí O que a gente faz Está no Eagle Invade Blood and Dust É isso aí Vou esperar vocês comentarem E eu só vou gravar Depois que eu ler Então beleza Deixa o like aí Se você está gostando da série É isso aí É para dar mais emoção Até o próximo vídeo E valeu E valeu E valeu E valeu